E aí galera, beleza? Ou eu aqui? Travês? 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 Não é outra vez? Enfim, eu tava com um projeto pra fazer um vídeo e acabei tendo que interromper pra poder falar de um outro assunto Hoje eu tô aqui pra poder defender os gamers, tá? Eu não sou gamer, mas eu vi uma publicação em um grupo, em uma rede social e eu tive que fazer esse vídeo Pra desmistificar alguns assuntos que correm no mundo Linux Teve um rapaz que publicou uma notícia sobre o Steam, sobre os títulos de jogos pra games em Linux E teve gente que criticou, só que a crítica eu não achei viável, porque teve gente que falou que não, não existe jogos É, até é verdade, como Watch Dogs, títulos que eles gostam e tal, até tá tudo bem Mas teve pessoa que falou o seguinte, cada sistema é feito pra um serviço Windows é bom pra jogos e Linux é bom pra servidores Está errado essa afirmação Eu tive que entrar no assunto e disse, é errado afirmar que Linux é feito pra um tipo de serviço E o termo serviço é incorreto, o termo correto seria propósito Bom, por fim, eu falei que no Windows o motivo maior do desenvolvimento de jogos pra ele é por causa do DirectX O rapaz se ofendeu com tudo que eu falei e disse o seguinte Já vem com a velha desculpa do DirectX Bom, afirma velha, desculpa, do DirectX pra Sven Vermoelen Que é o responsável pela documentação do Gintu Linux Ele afirma na página 11 que é difícil pedir pros desenvolvedores desenvolverem jogos pra Linux Desde que eles focam muito em bibliotecas como o DirectX Outra coisa que ele afirmou foi o seguinte Se eu já conheci a LPI Eu conheço a LPI, sim Eu estudei a LPI em uma escola Apesar de não ser necessário estudar a LPI em uma escola Mas eu estudei Se não, tá? Aqui atrás eu tenho dois livros da certificação LPI Eu já disponibilizei dois manuais também da certificação LPI em um grupo E tenho também o bom senso de saber que a LPI não é a única certificação Linux existente Você tem a Linux Plus, por exemplo, que é pra usuários comuns Além da LPI você tem a SUSE, que inclusive se você concluir a certificação LPI Você recebe a certificação SUSE Tem as certificações da Red Hat, que inclusive são as consideradas as mais difíceis que existem E tem as certificações da própria Fundação Linux Que vai desde usuários comuns a desenvolvedores em Linux Nessa pergunta que ele fez, se eu conheço o Linux Ele mesmo afirmou que Linux nunca foi feito para jogos É errada essa afirmação Linux roda em qualquer coisa O forte de Linux hoje é servidores Não é que é o forte dele, ele é muito forte em servidores Mas você tem Linux rodando em automóveis Você tem Linux rodando em eletrodomésticos Você tem ele rodando em submarinos Você tem ele rodando em bomba de gasolina Você tem ele rodando em bomba de gasolina Odeinhando vaca Em batata Não sei como roda em batata, mas está rodando em batata também Enquanto está nessa febre hoje de smartwatch Que são relógios inteligentes Linux já roda em relógios inteligentes Desde a década de 90 Você pode ver o relógio da IBM que está rodando em Linux Então assim, que Linux é para um só serviço Alguém esqueceu de avisar para eles que Linux não é só para servidores Então assim, quando eu estava fazendo meu primeiro curso de informática Que foi de Windows 98 e Linux já rodava em relógio Para ser mais franco, Linux já rodava em consoles Antes disso, quem tem o Playstation Que conhece, lógico, quase todo mundo no Brasil conhece Playstation Ou Playstation 2 Está rodando em Linux Então afirmar que Linux nunca foi feito para games Está errado Porque para pensar, alguém esqueceu de avisar isso para Sony também Então logo você tem ferramentas para desenvolver jogos para Linux Você tem títulos de jogos para Linux E isso não falta, né? Ó, dá a própria Valve Alguém avisa para ela que alguém esqueceu de falar isso para ela, né? Porque ela está desenvolvendo títulos de jogos para Linux Depois disso, o que aconteceu? A própria DioD passou a desenvolver jogos Inclusive, o Jonathan citou meu nome lá Que eu usei meu cartão de crédito para poder comprar o jogo de carro Depois que a Valve começou a desenvolver jogos para Linux O número de usuários em Linux cresceu Consequentemente, o que aconteceu? Até o número de empresas começaram a dar foco em Linux Depois da DioD veio outra empresa que desenvolveu um jogo também Que é parecido com o Minecraft Não sei como é que é o jogo, nem me lembro o nome E a própria Netflix também começou agora a ter suporte nativo para Linux também Com tudo isso, começou agora a crescer muito mais ainda o número de usuários para Linux Olha, tem até um livro de um oficial das Agulhas Negras de Goiás Que tem um apêndice no livro dele O último apêndice do livro dele É só sobre games Ele tem quase 50 páginas só comentando sobre games Então, mais fácil tentar discutir com ele, né? Não vou citar o nome desse oficial Mas basta procurar pelo pacote HLBR Vocês vão saber quem é Que inclusive é o melhor livro de Linux em português que eu já li Eu não sou gamer Eu mexo mais com a administração de sistemas Eu tenho o meu manual que eu já deixei disponível aí para todo mundo Gosto até de compilar código fonte também Mas não é todo usuário de Linux que é assim Que é administrador de sistema Por exemplo, aquele vídeo de um músico que ele usa Linux Ele usa porque Linux funciona para ele Não trava, não precisa de antivírus Atende a necessidade dele, é muito melhor Então não tem por que dizer que o usuário de Linux é só Quem administra sistema Quem compila código fonte Tem um amigo meu que é advogado que ele usa Linux Ele não sabe nada de compilar código fonte, essas coisas Ele é advogado e ele usa Linux Então assim, minha opinião pessoal sobre game é a seguinte Existe emulador para Linux? Então existe game Por quê? Existe o emulador Existe a ROM que está funcionando Eu consigo rodar a ROM lá dentro Eu consigo jogar, estou satisfeito Então existe game, caramba Tipo, é uma coisa para mim muito lógica isso Então é isso Bom, eu espero ter ajudado Até mesmo quem fez essa crítica Até quem pensa dessa forma Que eu já ouvi esse tipo de comentário Até quando eu trabalhava na empresa telefônica Que Linux era para servidores e não para servidor Eu ouvi isso também da boca de um web developer É errado esse tipo de afirmação Então é isso, foi a minha opinião Se quiserem deixe um comentário aí a respeito desse assunto O que vocês acham Para que mais que Linux serve Onde mais vocês já viram Linux E é isso Tá bom, espero que tenham gostado Se gostaram, dá uma curtida aí Se não gostaram também tem o direito de colocar Se não é inscrito, se inscreve para poder receber seus feeds E é isso Passando para desejar um feliz ano novo para todo mundo Falou!